Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo Hoje o vídeo é incrível pessoal Hoje eu estou com uma super dica aí para vocês de enxertia De como você fazer a enxertia do jeito certo Vamos estar utilizando fita crepe na enxertia Então é um procedimento muito fácil Não precisa de você ter várias coisas para você fazer dar certo a enxertia Eu vou provar a vocês que é possível você fazer a enxertia do jeito mais fácil E utilizando apenas o que você tem dentro da sua casa Se você já gostou da chamada do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha e vem comigo Eu vou estar ensinando a vocês um jeito de enxertia totalmente diferente Desses procedimentos que você está acostumado a ver na internet, beleza? Se você quer aprender a fazer esse procedimento, assista o vídeo até o final Não pula porque senão você pode perder alguma informação valiosa, beleza? Então vem comigo Eu já estou aqui na planta pessoal Onde vai estar sendo feita a enxertia Então a primeira coisa que você vai precisar ter em mãos É uma faca Eu peguei essas facas mesmo, comum de casa Eu queimei a ponta Está esterilizando aí a faca É recomendado Também estou com esse tipo de fita aqui Que ele é muito útil para esse procedimento que a gente vai estar aplicando A gente precisa também Ou de Uma tesoura De escola Está colhendo O galho que vai ser Enxertado Ou um alicate como esse aqui também Beleza? Então O que é que a gente tem que fazer De lance De algo de entrada Eu já estou com uma brotação Que a gente vai estar fazendo É uma enxertia Essa brotação aqui pessoal É da Jabuticabeira híbrida Muito simples O que é que nós vamos estar fazendo? Você vai cortar Um corte vertical Vamos tirar essas folhas Pronto Aqui a gente vai abrir Só uma venda Bem pequenininha Mas antes disso A gente raspa Aqui ó Ó pessoal Uma coisa importante Que eu quero dizer a vocês É que a gente está fazendo isso aqui Com o tronco Grosso Mas o procedimento Ele serve para qualquer Outro tipo de tronco Beleza? Eu estou fazendo aqui Nessa árvore Só para dar o exemplo A vocês Como é que vocês tem que fazer Aí na casa de vocês Beleza? Então o que é que você vai fazer Aqui agora? Vai pegar a faca Vai pegar a faca E você vai fazer Uma fenda aqui Ó Pronto Já fiz uma fenda aqui Ó Pro lado Pro outro aqui assim Ó Pronto Já está feita Vai pegar a faca Vai pegar a sua planta E você vai isolar Essa área aqui Pronto Feito isso aqui pessoal Acabou Não tem o que fazer Beleza? Feito isso aqui ó Só esperar E a planta Se desenvolver Lembrando a vocês Que para você fazer Esse procedimento Com a jabuticabeira Tem que ser Ou Um cavalo De pitangueira Ou um cavalo Da própria jabuticabeira É Já ouvi falar já Que no cavalo De goiabeira Também funciona Mas ainda não fui o teste Então feito isso aqui ó Pessoal Só deixar aí Do jeito que está Lembrando a vocês Que esse procedimento A planta tem que estar Num local sombreado Como está aqui agora Se não estiver Num local sombreado Não vai estar funcionando Então é importante Que você saiba disso também E Tanto como a chuva Quanto O sol Bater aqui Não tem problema Não precisa Colocar Nenhum estufa Tem outras pessoas Que ensinam você A estar colocando estufa Certo Não precisa disso E é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Estou aqui para estar Satisfazendo A vocês Estou querendo também Saber Sugestões de vídeos Que vocês falem aqui no canal O que é que vocês Queiram O que é que vocês estão precisando Para a gente estar aí Fazendo um vídeo aí Legal Para você aí Estar Suprindo aí Suas necessidades Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Vocês cliquem no gostei Se vocês puderem compartilhar Se inscrever no canal Vai estar ajudando muito Beleza Fiquem com Deus E até a próxima Pessoal E até a próxima